Olá, tudo bem? Bom, no vídeo de hoje eu vou falar sobre, vamos falar meio que matrizes, tá? Mas vai ser um vídeo meio que um pouquinho de cada coisa Esse vídeo aqui é um vídeo a pedido de um inscrito aqui do canal Ele quer saber como adquirir as aves dele, tá? Então isso entra um pouco no tema de matrizes Só que também fala sobre um pouco de mutação Bom, como adquirir as suas aves? Primeiro, se na sua região aí tiver a opção de você comprar com o criadouro Compre com o criadouro de confiança, tá? Toda ave que você for comprar, você tem que comprar com o criadouro Ou com o pet shop de confiança O porquê? Tem criadouro que fala que a ave é alguma coisa, mas ela não é Por exemplo, fala que é macho, mas não é Fala que é macho portador de alguma coisa, mas não é Então sempre que você for comprar, tenta comprar com o criadouro de confiança Ou se não tem criadouro aí na sua região, tenta comprar com o pet shop de confiança, tá? Então vamos lá, depois que você conseguiu esse criadouro ou esse pet shop de confiança Nós vamos ter que escolher as aves Aqui no caso eu tenho uma fêmea e dois machos Depois eu quero que vocês coloquem aí nos comentários qual que você acha que é fêmea e qual que vocês acham que é macho Certo? Como montar os casais, gente? Esses aqui são três filhotes, tá? Esse aqui tem dois meses É um arletim pérola, cinza Aquele ali do fundo tem dois meses Eles estão estranhando o lugar porque eu coloquei eles nessa gaiola aqui agora, eles estavam em outra gaiola E esse cara é branco aqui, também tem dois meses Eles nasceram aqui Cada um é de um casal diferente Esse aqui é do meu melhor casal Que é aquele arlequinho Aquele ali é filho do papai da Jade E esse aqui é filho de um casal que eu vendi O casal eu já vendi, mas eu fiquei com o filhote dele Primeiro Comprar ave, filhote ou adulto Quando a gente comprava esses filhotes Eu acho melhor Porque é mais fácil de formar o casal Você sabendo qual que é fêmea e qual que é macho Vocês deixam eles juntos desde o comecinho Numa gala separada E dá uma alimentação mais adequada pra eles Porque daí você já prepara a ave pro ponto de reprodução Só que tem aquele problema Não dá pra saber se é macho ou se é fêmea Muitos criadores não fazem a sexagem E pra você comprar filhote de pet shop Eles também não fazem a sexagem Então você tem que comprar meio que no chute Olhar pra ave e torcer pra ser o que você quer Tá bom? Deixa eu arrumar aqui o celular Segundo Quando você adquire uma ave já na época de reprodução Vamos colocar aí uma ave com mais ou menos um ano É bom porque você já sabe qual que é macho Qual que é fêmea Tá? Mas não dá pra saber ao certo a idade da ave Então a pessoa pode te falar que ela tem um ano Mas ela não tem Às vezes é uma ave mais velha Por isso que é importante comprar De gente conhecida Criador ou pet shop Eu ainda prefiro comprar de criador Tá bom? Mas se você tiver aí um pet shop Porque tem muita região que não tem criador Pelo menos tem muita gente aqui Que me chama da Bahia De Goiás E fala que lá não tem criador Então essas pessoas adquirem As aves de pet shop Mas não tem problema, gente Tá? Desde que seja Algo inconhecido Porque às vezes você pode estar comprando uma ave doente Então vamos lá Aí você pode comprar Uma ave assim com mais ou menos um ano de idade O que que você vai fazer Após comprar essa ave De um ano de idade Primeiro Você vai deixar ela separada Tá? Se for de um lugar conhecido Não precisa deixar separada Pode deixar junto E você vai deixar essa ave separada Para ela poder se adaptar ao lugar Se adaptar a você Se adaptar ao ambiente Tá? Porque é tudo novo para ela Se adaptar logo a alimentação E ver se essa ave vai entrar E muda de pena Geralmente Quando uma ave muda De um estabelecimento para o outro Você tem que ver Se ela vai entrar na muda de pena E esperar ela sair da muda Para poder colocar em linha Certo? Aí você vai apresentar a alimentação para ela Vai apresentar tudo para ela Vai tentar conhecer a ave Para ela não estranhar você Isso é no caso das aves Já com um ano de idade Aqui no caso Vocês podem ver Eu gosto de montar casal com filhote Então o que eu faço Eu separo os filhotes Tá? No caso eu queria Montar assim Com uma cor adequada Para eu conseguir portadores Eu só não vou falar Muito mais sobre isso aqui Porque senão vocês vão descobrir O sexo das aves aqui E eu quero que vocês adivinhem Então vamos lá Aqui eu já sei qual que é macho Qual que é fêmea Por quê? Dois são de casais auto-sexados Então se nasceu macho Que volta para dentro Então eu já sei qual que é macho E qual que é fêmea Sem ter que fazer o exame de sexagem Só um que eu tive que fazer o exame de sexagem Que não dava para saber qual que era o sexo dele Vendo a corzinha Visto isso, gente É só separar as aves De acordo com a limpação que você quer Esperar chegar a idade de reprodução Que é com um ano de idade Tá? Não se esqueçam disso Então se eles tem dois meses Eles vão ficar dez meses Aqui só comendo E depois que chegar a idade de reprodução É torcer para sair de matinho Certo? O vídeo de hoje foi esse Espero que vocês tenham gostado Não esquece de curtir o nosso vídeo Se inscrever no nosso canal E até a próxima